A roupa da Baira é tão gostosa, boa pra gente se sentir à vontade, boa pra pegar um cineminha pra ficar em casa, pra dar uma voltinha no campo, pra ir até o parque. Enfim, roupa pra toda hora e roupa por muito tempo, porque a qualidade é muito legal, tá? Olha como é barato comprar aqui, gente, uma camiseta como essa. A malha é bem confortável, essa daqui é uma estampa que tá se usando bastante agora, tá? Tem a estonada, olha essa outra, uma estampa também bem geométrica, o xadrezinho, a clarinha eterna, qualquer uma 5,90, se você levar 4, você vai pagar nas 4, 20 reais. Tem grandes marcas aqui também, hein? Olha, essas blusinhas femininas, qualquer uma 5,90, se você levar 4, você vai pagar 20 reais. E são tão bonitinhas, gente, isso aqui com bermudinha, com uma calça jeans, com mini saia, vai bem. Olha, linha veio direto do circuito das malhas, sabe quanto? Olha o trabalho, isso aqui é uma delícia, uma gostosura, botãozinho pequenininho. Qualquer uma dessas, 9,90 reais, tem bastante variedade, é um presentinho legal e é uma blusinha gostosa pra você ter dentro do seu guarda-roupa. É barato assim porque veio direto de quem fabrica, tá? E essas aqui, com golinha portuguesa, bordado, mesmo preço, 9,90 reais, tem bastante variedade. Você já pode, inclusive, começar aí, olha, a preparar suas compras de Natal. Calça jeans de Natal, calça jeans de moletom, essa daqui, um jeans de moletom com estrecha, aquela que fica bem grudadinha e que deixa o bumbum empinadinho. 25 reais em várias cores, mas sem a mais baratinha em jeans de moletom por 15 reais. É só vir pra cá, experimentar e levar de montão. De segunda a sábado, das 9h às 7h, domingo e feriado, das 10h às 6h. Acima de 50 em 3 vezes, exato, 30 e 60 dias. Na Lameda dos Maracatins, 1061, em Moema. E o telefone é 531-6711. Se é bairro, isso aí é bom.